Olha só, todos os anos, em agosto, milhares de fiéis participam da tradicional festa do Santuário de Senhor Bom Jesus dos Castores. Mas este ano, por causa da pandemia, o evento será online. Fé, bênçãos alcançadas e muita gratidão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Tudo isso move o coração da Gérsia. Ela é devota do Senhor Bom Jesus dos Castores e há 10 anos faz a tradicional caminhada até o Santuário, que fica na cidade de Onda Verde. Nós vamos rezando, meu esposo. Eu começo a rezar e ele me acompanha. É uma coisa tão abençoada que você não sente. Parece que é longe, você nem sente canseira. É maravilhoso. Eu não quero parar. Enquanto eu puder, eu vou continuar. A festa comemora 111 anos e em 2019 reuniu mais de 6 mil fiéis aqui no Santuário. Mas por causa da pandemia, do novo coronavírus, pela primeira vez, a celebração deste ano será toda online. A inovação tem o objetivo de proteger os fiéis. Além da celebração no Santuário, muitas pessoas também realizam a tradicional romaria. São 15 quilômetros de caminhada pela rodovia BR-153. A recomendação é para que este ano as pessoas não façam o trajeto, exatamente para evitar aglomerações. A Polícia Rodoviária Federal reforça o risco para quem ainda assim decidir fazer o percurso. Exatamente. Nós recomendamos fortemente que as pessoas não façam, mesmo porque não haverá missas. E a gente acredita que os fiéis podem demonstrar sua fé de uma forma mais segura. De qualquer maneira, aquelas pessoas que ainda pensam em fazer a romaria, elas devem analisar se compensam o risco. É um trajeto que tradicionalmente ocorre de noite e madrugada, ou seja, baixa luminosidade, o que é um fator que pode contribuir para um eventual acidente. Se eventualmente quiser ir, que redobre a sua atenção. Mesmo com as restrições e o santuário fechado, a Gérsia decidiu, junto com o marido, fazer a romaria até Castores. Vou lá, vou fazer minhas orações. É claro, tomando, né? Se cuidando, mas vou lá, vou fazer minhas orações e vim embora. Olha só, vale reforçar então que a romaria até o santuário não é recomendada esse ano, viu gente? Por causa da pandemia. A transmissão será feita no YouTube do Santuário a partir das 8 horas da noite.